Olá, bom dia. Na manhã de sábado 15 de novembro de 2014, estive lhe acompanhando a caminhada da Virada Cultura, a abertura da Virada Cultura, que vai estar acontecendo aqui em Guarapuava, a partir de hoje, sábado e amanhã também, com atrações aí, diversas atrações no Parque do Lago, e hoje a abertura foi a caminhada pela paz no trânsito, da Praça Creve até o Parque do Lago, a gente tem várias pessoas aí na caminhada, a gente tem todas as imagens que você vê no blog do Alencar Santos da Notícia, e isso, a caminhada da paz, a caminhada da Virada Cultura pela paz, só foi a abertura da Virada Cultural Paraná 2013, servendo aí, realizado pelo governo do estado, com a parceria com a Prefeitura de Guarapuava, a gente que vai estar acontecendo, a gente hoje vai estar acontecendo, hoje e amanhã, no Parque do Lago, com várias atrações, isso eu chamo a sua atenção, vocês visitantes da nossa cidade de Guarapuava, região, vocês sempre que acessem o meu blog, venham para Guarapuava, dão uma passada aí, a gente são 23 horas de programação escultural, a gente ali no Parque do Lago começa hoje, mente o dia à tarde, a manhã o dia todo, são 23 horas de programação cultural, e hoje pela manhã eu estive acompanhando a caminhada e a pedalada, que abriu a Virada Cultural Paraná 2013, aqui em Guarapuava, e todas as imagens que você vê no blog do Alencar Santos da Notícia, sempre parceiro em todos os eventos da nossa região, Virada Cultural Paraná 2014, venha para cá, Parque do Lago, 23 horas de programação cultural, ância trzy e quandoございます, e realmente porque危u a gente tem que uma vergonha torta não foirando, que temos o dinheiro que estás na região ali pela data aldeando, fazemos o mano onde está o dinheiro que você vê no habil para domar o trabalho, que não fight muito tempo, por uma auto-nose mais assim que já faz, e depois por um problema inteiro também pode se transformar e vergonha torta ao espaço